O vídeo do Raul tá aqui E é férias É férias É férias Ah não é férias não, é feriado Se fosse férias Eu ia ficar aqui um dia Eu ia ficar aqui pro lanche mesmo Não, ó, Matias Vai Matias Ih, não quer falar não É o irmão do Raul Passeu, né Aqui, ó O que foi? O Raul tá jogando Minecraft Eu não tô jogando Minecraft Tá mexendo no Facebook Você não pode mexer no Facebook Tem que mexer com 12 anos Ah, eu sou mais esperto que você Quando vai lá fora Dois de câmera Vai morrer, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, tem um barulho, né? Vai, o Beto vem com o fez cocô. Ih, já chovendo. Já chovendo. Caramba, mano. Ai, que susto, mano. Como ele conseguiu passar daqui? Como ele conseguiu vir aqui tão rápido? Ele é rápido. Como ele só conseguiu vir aqui tão rápido? Você conseguiu. Fora. Fora, Clemy. Vou ligar pra... Não, cara. Não. Vou ligar pro meu amigo. Eu vou ir ali. O amigo. O amigo. Eu quero ver ele. Porque se ele for feio, eu vou te enganar. Ele, ele. Eu vou pagar muita coisa, criticando. Essa aqui é uma história. Matias. 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 Eu quero pegar meu chinelo. Eu quero pegar vocês. Pega, amor de Deus. Não pega, não. Matias. 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 Matias não pode. Matias. Matias não pode. Matias. Quando se tirou. Quando se tirou o vídeo. Matias. Matias. Tira o meu vídeo. Vou dar pause. Enquanto Matias. Enquanto Matias. Você vai tirar o vídeo. Você não quer tirar o vídeo? Você não quer tirar o vídeo? Não. Você não quer tirar o vídeo? Não. Não quer. Deixa que eu vejo. Mas se for a luz, só a mulher tem que falar com a avó. Alô. Alô. Não. Alô. 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 Era a voz de mulher ou de homem? Ninguém. Mulher. Como era que falou? Não sei lá. Não perguntou se a avó estava aqui, não? Não. Acho que não é o outro. Olha aqui o Puppet. Olha. Manda. Puppet. 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 Você não ia ligar para o seu amigo, não? Não. Eu vou botar isso na cabeça. É uma miota. Não. Vai. Não. Cabeça de socorro. Ha, ha, ha. Viva a cabeça de socorro. Então deixa eu cortar o cabeçinho lá. Cadê o meu negócio de ligar? Deve ser isso. Não é isso. Pisa ao lado. Pisa ao lado. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E não vai conseguir ligar para o seu amigo. Que trisinho. Que trisinho. E não vai conseguir ligar para o seu amigo. E não vai conseguir ligar para o seu amigo. E não vai conseguir ligar para o seu amigo.